Olá pessoal, tudo bom? Bom, a ideia agora é trabalhar um pouquinho sobre função exponencial, tá ok? Uma função exponencial que está completamente aí envolvida no nosso cotidiano, né? Através de juros compostos, através de crescimento de bactérias e etc. Tá bom? Então, vamos fazer uma definição aí da função exponencial, né? O que é uma função exponencial? Função exponencial é uma função que está definida de R em R, só que agora com detalhe, os reais positivos não nulos, tudo bem? Então, é uma função que está definida de R aos reais positivos, tá? Tal que essa função, ela tem um formato f de x igual a a elevada a x. Por que é uma função exponencial? Porque a variável está no expoente, tá bom? O a é a nossa base e o x é o expoente, legal? Bom, o que é importante você saber dessa função exponencial aí, né? É basicamente o comportamento do gráfico de uma função exponencial, tudo bem? E o que muda aí no gráfico da função exponencial? Bom, quando o valor de a for maior que 1, essa função exponencial será uma função crescente, tá? Uma função exponencial crescente, quando a, a base, for maior que 1. Quando a base estiver entre 0 e 1, essa função terá o comportamento decrescente, legal? Então, uma coisa importante é que toda função exponencial, para x igual a 0, ela sempre vai intersectar no eixo y, no y igual a 1, né? Claro, se for uma função exponencial do tipo a elevada a x. Agora, se for uma função exponencial do tipo f de x igual a a elevada a x mais 2, no caso aqui vai ser 1 mais 2, vai cortar no 3, né? Bom, enfim, o que é importante você saber? A construção do gráfico de uma função do segundo grau, legal? Aqui tem um exemplo simples, né? Vamos fazer a construção, esboçar o gráfico e determinar o domínio conjunto imagem da função f de x igual a 2 elevado a x. Bom, para você construir esse gráfico de f de x igual a 2 elevado a x, é interessante você montar uma tabela com os valores, né? Então, eu vou dar valores para x e vou encontrar valores para f de x. No caso, nós sabemos que o nosso f de x é exatamente quem? O 2 elevado a x, legal? Bom, então, olha só. Para x igual a menos 1, quem será o nosso valor de y aí, né? Para x igual a menos 1, f de x igual a 2 elevado a menos 1, então f de x igual a 1, ok? Para x igual a 0, f de x igual a 1, f de x igual a 2, para x igual a 2, f de x igual a 4 e para x igual a 3, o f de x será exatamente igual a 8, tudo bem? Ah, legal, bacana. Então, eu já tenho os pontos, né? Já tenho os pontos e aí o que eu vou fazer agora é colocar esses pontos no gráfico, beleza? Bom, olha só que bacana, então. Para x igual a menos 1, y não vale 1, é esse pontinho aqui, né? Legal. Para x igual a 0, y igual a 1, é esse outro ponto. Para x igual a 1, y igual a 2, para x igual a 2, x igual a 4, para x igual a 3, y igual a 8, lá em cima, né? Pois é. Se você ligar os pontos aí, você tem aí o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. E se você observar para a base, a base é um número maior que 1. Portanto, essa função aí vai ser uma função o quê, gente? Vai ser uma função, ah, crescente, né? Legal. Uma função exponencial crescente. Pois é. Só que ele está pedindo para você dar o domínio da função. Então, como que eu posso dar o domínio da minha função aí, né? Observe, domínio são os valores de x, né, gente? Ah, legal. Se o domínio são os valores de x, então quem será o domínio dessa minha função? O domínio dessa minha função será todos os reais, né? Legal. Todos os reais. Bacana. E quem será a nossa imagem da função? Aí eu preciso observar para o gráfico. Quem será a imagem da função f? Olha só que bacana. Bom, observe. A imagem da função f são os valores de y, né? Esse y, ele se aproxima do zero. Essa função exponencial, ela chega pertinho do zero, mas nunca será zero, ok? Então, a imagem dessa função são os valores acima de zero, que eu posso escrever simplesmente como os reais positivos, como não pode ser zero, com um asterisco aqui, né, gente? Tudo bem? Esse é o esboço do gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Só que nós podemos também construir o gráfico da função f de x igual a meio elevado a x. Olha que bacana, né? Essa função meio elevado a x, a base está entre zero e um. Ah, então, certamente, essa função será o quê agora, né? Essa função, ela será decrescente, né? Essa função exponencial vai ser decrescente, porque a base está entre zero e um. Ah, legal. Já que essa função será decrescente, vamos verificar os valores que ela passa, então, né? É a mesma coisa. Eu vou dar valores para x e eu vou encontrar valores de f de x, legal? Então, olha só que bonito. Bom, para x igual a menos 3, x igual a menos 3, meio elevado a menos 3 vai ficar exatamente f de x igual a 8, certo ou não? Legal. Para x igual a menos 2, f de x igual a 4, né, porque vai inverter. Para x igual a menos 1, f de x igual a 2, legal? Para x igual a zero, f de x igual a 1. Para x igual a 1, f de x será exatamente igual a meio, legal? Bom, aqui é interessante você lembrar o seguinte, né? Toda vez que você eleva esse meio aí, o meio, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, né? Se a gente está elevando esse menos 1 a menos 3, então, menos 1 vezes menos 3 dá 3. Então, vai ficar 2 elevado a 8, que é exatamente igual a 8 aí, tudo bem? Encontrados os pontos, é só colocar no gráfico, né? Então, para x igual a menos 2, y igual a 4. Para x igual a menos 1, x igual a 2. Para x igual a zero, x igual a 1. Para x igual a 1, y igual a meio, legal? Bom, quem será o domínio da nossa função aí, né? O domínio vai continuar sendo os números reais, legal? Ah, e quem será a nossa imagem da função f? A imagem também vai continuar sendo os reais positivos, diferente de zero, nesse caso. Beleza? Bom, olha só, temos dois exercícios aí. Aproveita.